É chegado a hora, preciso ir embora, pra longe daqui Tentei ser amigo, esposo e amante, mas não consegui Foram cinco anos sofrendo e honrando o lar que era meu Mas pra meu castigo a mulher que amo não correspondeu Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir Só sei que sozinho, terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus me aponte agora, um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinhos, hoje estou cansado de tanto penar Agora cansado, sofrendo e magoado está meu coração Carrego nos ombros minha cruz pesada da desilusão Por novos carinhos, sem ter piedade, ela me trocou Enquanto eu amava, ela simplesmente brincava de amor Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir Só sei que sozinho, terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar Espero que Deus me aponte agora, um novo caminho Que tenha mais flores e menos espinhos, hoje estou cansado de tanto penar Por novos carinhos, sem rumo na vida, não sei onde ir Legenda Adriana Zanotto